Bom dia, nosso amigo José Cícero, aqui é o Joãozinho da Andrade Terraplanagem aqui de Guaraniassu, Paraná. Primeiro, antes de começar, dar mais explicações aqui sobre o nosso serviço. Me dizer que sou seu fã, estou inscrito no seu canal lá e de volta e meia estou comentando lá e dando joinha. Ali nosso amigo Marquinho está molando enxada, aqui o nosso serviço é o seguinte, como diz a alta do valor da saca de soja, o povo está tornando tudo em lavoura. Aqui é um morro, sabe? Aqui é um morro, nós estamos quebrando para fazer lavoura. E já estamos mais ou menos um mês aqui, é grande o serviço aqui. Mas, desculpa aí, às vezes o meu celular é meio ruim de câmera, mas estamos mostrando mais ou menos. Vou mostrar a minha fuça aqui, a minha cara aqui, é para você saber que é um amigo aí que está curtindo o seu canal lá e comentando volta e meia, dando uma força lá, beleza? O Marquinho passou um vídeo seu aí, mandando um alô para a minha pessoa aí. E agradeço, viu? Um abração, para mim foi uma honra saber que tem um cara bom, assim, como diz, enxada amolada, que sabe da existência do companheiro aqui, beleza? Vou mostrar a minha focinha aí, beleza? Estou com o dedo cortado aqui, foi apertar um parafuso ali e acabei cortando o dedo. Mas, estamos aí, firme e forte. Um abração, meu amigo, fica com Deus aí. Tchau, tchau.